Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pras plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado É algo relevante pra você e óbvio, assim você me ajuda bastante Você diz pro YouTube, né? Pô, o Marcola aí tá fazendo um bom trabalho, olha, olha o Marcola, YouTube Beleza? Então vamos lá pro resumo das notícias Reuniões entre SBF, da FTX, né? E o governo Biden na Casa Branca eram sobre pandemia Ah, tá, não, peraí Então quer dizer que o SBF Que é o segundo maior doador da campanha de Biden e de seu partido Que pegou o dinheiro dos clientes pra dar na mão de político Ele simplesmente fez isso sem o Biden saber Ele fez isso sem o partido político saber E ele fez umas reuniões secretas Aí, na Casa Branca E no fim das contas A secretaria de imprensa da Casa Branca Dimitiu que as quatro reuniões também podem ter tratado de informações gerais Como, por exemplo, de criptomoedas Não, a reunião foi só pra falar com uma corretora de... O CEO de uma corretora de criptomoedas Sobre pandemia Não era pra falar sobre... Não, pô, falar sobre criptomoedas com uma corretora de criptomoedas Não, imagina que absurdo Não, não, imagina Pô, que coisa doida, né? O que que eu tô supondo aqui? Que idiotice Sam Bankman Fridge se declara inocente de todas as acusações em tribunal federal Esse senhor da FTX enfrenta oito acusações criminais nos Estados Unidos Que podem resultar em 115 anos de prisão em caso de condenação E o cara se declara inocente Qual será essa estratégia de defesa que eu não tô entendendo, né? O cara criou uma corretora Pegou o dinheiro dos clientes pra investir na campanha do Joe Biden e dos políticos E agora ele se declara inocente de ter fraudado qualquer coisa De ter usado o dinheiro dos clientes Não sei, né? Eu acho que eu tô emburrecendo Não tô entendendo mais o que acontece nessa história Promotores dos Estados Unidos organizam força-tarefa A FTX Para rastrear fundos roubados de usuários Oh, nossa O procurador dos Estados Unidos, Damian Williams Disse que o escritório está trabalhando 24 horas por dia Em resposta à implosão da FTX Nossa, pra onde será que foi o dinheiro dos clientes? Olha, eu que tenho um intelecto Que talvez esteja dentro da média brasileira Olha essa situação e vejo O SBF, CEO da FTX Foi o segundo maior O segundo maior doador da campanha do Biden E de seu partido E os caras estão perguntando Aonde foi parar o dinheiro dos clientes? Ah, ah, ah Será que alguém conseguiu pegar essa? Ou eu tô ficando louco, né? Porque assim Será que precisava dessa força-tarefa aí Absurda pra tudo isso? Bom, pra mim tá bem evidente o que aconteceu Eduardo E aí Se inscreva no canal.